Música 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 Invento, 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 bebendo lágrimas, bebendo lágrimas É um canto que eu me deixei, é um canto que eu me deixei Seguimos, amigos! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Que os fica nos atiendas Que os fica nos um no leitondas Que os fica nos atiendes Que os fica nos atiendas Que os fica nos atiendas De uma vez que eu me deixei Que os fica nos atiendas